Os principais fatos da nossa região estão aqui no primeiro impacto interior. Um homem foi preso no bairro Nova Esperança, em Rio Preto, com uma verdadeira feira do tráfico. Larissa Cruz traz as informações pra gente. Bom dia, Larissa. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Olha, os policiais estavam em patrulha ali na região norte quando foram informados pela própria população de que um homem, um Gol Prata, estaria traficando drogas ali pela região. Ao adentrar ali pelo bairro Nova Esperança, eles já avistaram o carro com as características que havia sido informado e também esse suspeito. Ao ver a polícia, esse homem de 29 anos empreendeu fuga e também jogou alguns pacotes com maconha pela janela ali do passageiro. Ele foi alcançado pela polícia em um bairro próximo, o Sete Valley, e informou, tentou informar ali, né, quando foi perguntado se tinha mais droga com ele, se tinha droga na residência. Ele tentou até despistar ali os policiais, dizendo que ele morava em uma residência no Sete Valley, mas precisou aí, né, informar o endereço correto de onde ele morava. No local estava a esposa desse rapaz aí de 29 anos e ele acabou indicando ali para os policiais onde estava escondida as drogas e também uma arma. Dentro da geladeira tinha uma grande quantidade de maconha, mas na residência também foi encontrado crack e cocaína. E no quarto desse rapaz, uma arma calibre .38 com seis munições intactas e também 500 reais em dinheiro. Esse homem confessou para a polícia que esse dinheiro era aí do tráfico de drogas, da venda de drogas, né, e ele foi trazido aqui para a central de flagrantes. Esse flagrante aconteceu ontem por volta das 5 da tarde, né, no finalzinho da tarde. E ele foi trazido aqui para a central de flagrantes, passou hoje cedo por audiência de custódia e permanece aí à disposição da justiça, Sandro. Ô, Larissa, e ele tem passagens, outras passagens pela polícia? Você tem essa informação? Sim, Sandro. Ontem nós estivemos aqui, né, no momento desse flagrante e os policiais informaram que ele tem passagem sim, também por tráfico de drogas. Isso foi em 2017. E agora ele deve responder mais uma vez por tráfico de drogas e também por posse aí de arma de fogo, né, posse regular de arma de fogo, Sandro. É, é um microempreendedor do tráfico. Você viu ali todo o esquema prontinho, né, e tinha para todos os gostos, né. Tinha crack, cocaína, maconha, tudo diversificado. Você viu a balancinha lá, né, e uma quantidade expressiva realmente. Agora vamos ver o que a justiça faz, né. Porque você vê, tem vários aí, vários detentos, várias pessoas que são detidas, que já tem passagens, mas a pessoa fica um tempo lá e volta para fora. Aí não adianta nada, né. Aí é só trazer mais preocupação para a população, porque a gente sabe que atrás do tráfico de drogas vem outros tipos de crimes. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.